O primeiro vídeo de hoje trata-se de alguém que decidiu, portanto, desistir da vida. No fundo, ele decidiu desistir. Já não tinha mais nada para fazer. Era daquelas pessoas que só queria estar sentada com um iPhone na mão e decidiu que ia aprender a tocar bateria, mas à séria, num iPhone. Sim, isto é verdade. Se inscreva. Nada para fazer. E é assim a vida. Olha, trouxe-te uma música, mas mais fixe. Mais fixe. Então, mostre-te. Muito mais fixe. Sabem aquela música da Katy Perry que já está toda a gente farta? Já. Mas continua a dar para fazer vídeos fixe com esta música. Dois mil alunos de uma escola secundária nos Estados Unidos juntaram-se e fizeram num só take, sim, num só take, um vídeo a fazer o karaokie, vá? Ok. Desta música da Katy Perry. Está muito fixe. Vejam lá. Tchau. 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 E a andar entre costas, gente. Está bem conseguido. Está bem conseguido o vídeo. Eu não gosto da música. A música é uma seca. Uma seca não é ver canjos a saltar, assim, portanto, com boeda pontos de vista diferentes. Querem ver a prova? Bora lá. Tchau. Ai, que lindo para o seu cão. Bom, mas faço melhor. Faz melhor? Faz bem melhor. Melhor do que cães, só as galinhas. E galinhas a dançar é uma cena imbatível. De nada, de nada, meus bebés. Tchau. Estes sim, estes sim são moves. Estes são moves à série, muito bem. Olha lá, não mexe a cabeça. Se de resto, mexe. Faz lá. Por acaso a pessoa que faz essa cena é bem impressionante. Não consigo, não consigo. Nunca jamais conseguiria fazer isso. Olha, o que eu não consigo fazer também é parar de me rir quando vejo filmes de ação daqueles mesmo maus à série. Já não tínhamos há algum tempo uma destas cenas épicas. Desta vez fomos até às Filipinas, não a Bollywood. Mas sim às Filipinas, ver um senhor que é capaz de assassinar dois homens com a mesma bala. Vejam isto.